Teve uma oportunidade de fazer um estágio na academia onde eu treinava das 10h à meia-noite. Caramba. Aí eu comecei nesse estágio das 10h à meia-noite. Então, eu levantava cedão pra fazer meu cardio, em jejum. Aí eu ia trabalhar. Aí meio-dia eu vinha treinar. Aí depois eu voltava a trabalhar. Daí eu ia estudar e daí eu ia fazer estágio. Nossa. Às 10h à meia-noite. E foi assim um tempo e tal, um ano e meio, dois. Aí eu tava... Porque eu gostava muito do meu trabalho. Sim. Esse trabalho que eu fazia, eu gostava muito. Mas é aquela história que tu tem que fazer uma escolha, né? Surgiu mais uma oportunidade na sala de musculação. Que era das 6h às 10h da manhã. Numa das academias da rede, mas numa outra academia. Só que na mesma cidade. Então, eu tive aquela. Se eu pegar esse horário aqui, eu sou obrigada a abandonar o meu outro trabalho. Sim. Carteirinha assinada, bonitinho, né? E aí foi onde eu pensei... Não pensei muito, na verdade. Pensei, meu, isso aqui é o que eu quero, esse negócio aqui. Já tava na faculdade de casamento. É, o Vander nessa época, né? Segurava... Que ganhava o suficiente pra segurar a bronca. É, ganhava o suficiente pra gente ir. E ele me apoiando sempre. Não, vai. É o que tu quer. Né? Não dá pra ficar fazendo as duas coisas, estudando. Você vai ficar louca também. Né? Pelo tempo. E aí eu fui trabalhar das 6h da manhã até as 10h da manhã. Aí eu troquei tudo. Então, eu trabalhava das 6h às 10h. Só que nessa época era só musculação. Só na sala. Não tinha aluno de personal ainda, né? Até porque não podia, não era tão fácil assim. E aí eu comecei das 6h às 10h. Aí eu treinava já às 10h. Certo. E voltava pra casa. Aí depois eu ia pra faculdade. E aí dava o meu horário lá das 10h à meia-noite. Na musculação. Então você trabalhava... Teoricamente você começava a surgir às 6h e terminava à meia-noite. É, 6h eu tava na... Eu tava abrindo a academia. É. Eu tinha que acordar no mais tardar às 5h. E eu saía meia-noite da academia. Meu Deus. Então até dormir era 1h. Eu ia dormir uma hora da hora. Você dormia 4h. Aham. Mas piora. Fica pior. Vai piorar um pouco? Piora. Porque entra os cards às 4h da manhã, né? Ixi. Verdade. Porque aí eu não tava competindo, né? Nessa negócio. Nessa época você não competia ainda. Nessa época eu não competia. Aí eu comecei... Foi, fui fazendo tudo isso aí. Mas nada de boa, assim. Tipo, o cara é mais novo, né? Não sente esse cansaço. Não, não sente. Nossa, como pesa a idade, né? Peso. E aí eu fui fazendo isso, fazendo isso. Só que assim, ó. Deu duas semanas. Pelo fato de eu treinar, ter um shape já legal. Começou a ter aluno de personal. Esse negócio tá caindo aqui. Começou a ter aluno de personal. Um procurar, um procurar. Sempre mulher. Porque sempre só tem de mulher. Olha, vou te dar um toque só de quem é homem que sabe que mulher é preocupada. Tira seu fone e põe de novo. Porque você mexeu, seu cabelo veio pra frente. Você não vai gostar depois. É brincar. Entendeu? Eu sei que mulher é vaidosa. Então, vale a pena. Vale. Com certeza. Obrigado, Rubens. Não vai ficar te xingando depois. Comprar um fone rosa pras mulheres. Deu certo agora? Deu. Agora sim. O que eu tava falando mesmo? E começou a aparecer os alunos de personal. E aí, sabe aquela história que eu falei lá no início? Que eles falaram que educação física não dá dinheiro? Sim. Gente, no meu primeiro um mês de personal, eu já ganhava mais do que eu ganhava na administração. Cara. Naquela época. Viva os bons profissionais, cara. Naquela época. Profissão que não dá dinheiro é profissão que tem. Maus profissionais. Mas por quê? Porque tu amava a parada. É simples, velho. Você faz com paixão. Olha só. Você carrega no corpo, com certeza quando você tava lá das seis às dez, você tava ajudando, você tava sendo prestativa, você tava dando atenção. Lembra daquele professor que me fez desistir, quase desistir? Eu só pensava, não, não posso ser igual ele. Não posso ser igual ele. Exatamente. Aquilo é o que eu não quero ser. Então eu chegava nas pessoas, né? Nos meus alunos mesmo de... Da sala de musculação, que pra mim todo mundo era aluno. Sim. Eu atendia todo mundo como se fosse personal. Então eu ia lá, fazia avaliação de todo mundo, fazia o treino, ia lá, mostrava se tinha alguém fazendo um exercício errado lá longe. Fulano, gritava lá no meio da academia, espera aí, para. Tava lá ajudando o outro, fazendo outra, né? Ajudando outro aluno. Para de fazer essa merda aí que eu já tô indo. Valdemar. Valdemar. E aí eu ia lá, corrigia a pessoa e tal. E essas pessoas, nossa, a primeira vez tem um professor que tá se preocupando comigo? Isso nunca aconteceu aqui. E aí elas vão começar a ter mais resultado? Elas vão começar a gostar mais ainda de estar lá. E aí começou assim, você tá dando, você dá personal também? Porque aí eu dava um atendimento legal, mas não era exclusivo, né? Porque tinha muitos alunos. Imagina, das 6 às 10 da manhã, academia bombando, né? Ah, é noite. Ah, eu tenho alguns horários livres, né? Então eu tinha, na verdade, das 10 até as 6 da tarde. Certo. Porque depois eu tinha a faculdade. E aí eu tinha que treinar nesse meio tempo e tal, né? Eu treinava com a minha amiga já ali às 10 da manhã. Então, na verdade, eu botava pra... Comecei a atender depois do meio-dia, assim. Porque o nosso treino era assim, eu treinava, Rubens. Eu chegava em casa depois do treino, eu tinha que deitar. Caramba. Não era assim, ah, eu não conseguia tomar banho, eu não conseguia comer, eu não conseguia fazer nada. Eu chegava em casa, eu tinha que deitar, porque eu tava passando mal. Isso que você não tava de dieta ainda. Isso que eu tava comendo muito bem. A dieta era pra comer muito bem. Mas é porque era aqueles treinos insanos. E não era assim, um treino insano na semana. Era todos os treinos insanos. E tipo, todo treino querendo aumentar a carga, querendo aumentar a carga, né? Então eu chegava assim, eu tinha que deitar. Eu comia rapidão, tomava banho. E comecei a dar minhas primeiras aulas, né? Botando uma aqui, outra lá, outra lá. Até que chegou um ponto que eu tinha tanta aluna que eu tive que parar de dar aula na academia. Aí primeiro eu parei com o horário das 10 da meia-noite, porque eu saí da faculdade podre, né? Tava mais cansado do caramba, do dia inteiro. Aí tive que esperar um mês, treinar uma pessoa, porque as pessoas não queriam que eu saísse lá da musculação daquele horário. Os alunos, né? Sim. Treinei outra pessoa, foi um menino ainda na época. Ah, faz isso. Esse fulano aqui gosta disso. Esse aqui gosta daquele. Que faz assim, que faz assado. Certo. E fui ensinando e a pessoa pegou e eu saí, né? E aí fiquei só no horário da manhã. Fiquei no horário da manhã por mais uns seis meses. Depois eu fui obrigada, porque o horário... Todo mundo queria fazer personal seis, sete, oito e nove. Ah, é. E eu, poxa vida, tava cobrando personal já mais do que os professores da sala. Caramba, mais demanda. Sim, já cobrava mais. Só tendia mulher e o que eu vendia era resultado. Certo. Não, você gosta do meu corpo? Você quer ficar assim? Eu sei como fazer pra você ficar assim. Vou dizer o que eu fiz e vou tentar aqui. Legal. E aí, as meninas tinham resultado. E uma falava pra amiga, pra outra. Eu cheguei a ter tanta amiga que eu atendia em dupla. Ter tanta aluna que eu atendia em dupla. Sim. As minhas aulas não eram mais aulas individual. Eram aulas em dupla. É uma boa... Não dava pra abrir horário pra elas, você colocava... É bom de descalabilizar o negócio, né? Porque, querendo ou não, você só tem 24 horas no dia. Isso. Então, como é que eu faço pra essa uma hora valer mais? Pô, coloco duas, porque duas é legal pra você dar atenção. É, o que eu fazia? Dava um descontinho menor, assim, né? Pra as duas fazerem junto. Mas acabava ficando uma soma maior do que só de uma pessoa. Sim, sim, sim. Isso. Tipo, dava, sei lá, 10% de desconto, alguma coisa assim. Pra elas também já ficava bom, porque era o que fosse um pouquinho a menos. Claro. Elas gostavam de treinar junto uma com a outra, né? Começaram a ter uma relação de amizade também. Isso ficava muito legal, uma puxar a outra. Legal. E eu não deixava de atender uma muito bem, porque a outra tava fazendo. Exato. Era tirando o couro de todo mundo o tempo todo, né? Bacana. E aí foi quando eu comecei a ganhar realmente... Nossa, eu lembro, assim, quando eu primeira... Nessa época aí, primeira vez que eu ganhei, tipo, 5 mil reais. Cara. Dando aula de personal. Falei, caralho. Não, mas isso já é um salário admirado. Hoje? Mano, 5 mil hoje no Brasil, você já tá no top 10% do país. Pô, lá no interior. Mas não chegou a ganhar mais de 20 mil. Lá no interior. Já chegou a ganhar mais de 20 mil reais dando aula de personal? De personal. Só de personal. Só de personal. A presencial. Como foi isso? Como que era a sua realidade ganhando 20 mil reais de personal? Como que era a sua agenda? Como que eram seus horários, tudo? Bom, eu trabalhava muito. Ou o que que você fez pra conseguir, né? Porque acho que todo mundo que tá assistindo aqui é personal fala, mano, o que que ela fez pra ganhar 20 pau, né? Que eu tô fazendo isso daqui, né? E lembrando que naquela época você não é a Angela Borja de hoje. Porque hoje a pessoa olha pra você e fala, ah, ela tirar 20 pau é fácil. Tipo, mas naquela época você não era a mesma que você é hoje, né? É, então, primeiro eu trabalhava muito, né? Não sei se isso é uma boa maneira de ganhar dinheiro, mas como não é um trabalho escalável, ali tu tem que trabalhar mais horas, né? Sim. Então eu começava a dar minhas aulas lá às 6 horas da manhã, e aí onde o Vander falou que eu tinha que levantar mais cedo pra fazer o cardio em casa, mas eu não tinha esteira, não tinha nada, o cardio era em volta da mesa, assim, andando igual a retratada. Na mesa? Você não ia sair na rua, assim, pra... Ô, frio do cão, chovendo. Isso, Catarina é brabo, velho. Não, frio de zero graus. É verdade, né? Tipo, não tinha como. Aí eu fazia minha meia hora lá andando em volta da... Subindo da escada, desci, mas enfim, não é o assunto agora. E aí eu comecei a dar as aulas de personal, ia ganhar mais. E aí sempre tem, assim, ah, o que que eu sempre... Eu tinha alunas que eram minhas alunas desde o início. Essas alunas, quando aumentava, era uma vez por ano e aumentava um pouquinho. Mas as alunas que estavam vindo nova, eu estava fazendo. Por quê? Primeiro, porque o meu trabalho era diferenciado. Sim. Porque eu não estava vendendo uma aula de personal, eu estava vendendo um resultado, um sonho ali pra pessoa, e dependia do meu trabalho pra isso. Você tinha demanda e portfólio pra isso. Isso. E as pessoas vinham procurar, vinham procurar, Então eu fui subindo esse preço gradativamente, mas assim, eu cobrava o dobro que os... E aí você também já media a aceitação do público com o novo preço. Putz, tu... Quanto era esse... Tem gente ainda querendo. Quanto era esse dobro? 110. Você cobrava 110 reais por hora de personal. Isso. Mas assim, o mais top do top cobrava 50. É. É. O profissional mais caro cobrava 50, você estava cobrando 110. Isso. Entendi. Isso lá era uma realidade, assim, muito... Mas assim, tinha essa busca, todas essas alunas, e elas tinham resultado. E como que você conseguia fazer os... Como é que era o marketing naquela época? Tipo assim, da onde vinham essas novas alunas? Do boca a boca? Do boca a boca, do resultado, mas muito do meu resultado. Porque como era uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. As pessoas me conheciam. Ou se não conheciam, ah, aquela professora daquela academia lá, que as alunas são bonitas. Sim. Mh-hm. Mh... Obrigado.